Música Pegue uma cartolina na cor turquesa e o molde do castelo que eu vou deixar aqui abaixo Passe para a cartolina e corte Pegue novamente o molde e corte a parte de dentro deste molde Que ele é bem menorzinho E aí você passe para uma cartolina de cor amarela Música Pegue os dizeres que vocês podem imprimir E cole na parte amarela Em seguida cole na parte turquesa do castelo Aonde no molde eu deixei pontilhada É só para vocês dobrarem e fazerem uma pressãozinha Para abrir e fechar o convite Música Com uma cartolina roxa Corte uma tira para passar em volta desse convite Cole e finalize colando uma pedrinha no meio Escondendo a emenda dessa tira Música Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música